Música Caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Só nasci, lá fui eu, perguntei da flora Pra preocupar e não lembrar que você foi embora Eu quero um som pra relaxar e aliviar a dor Mas que no rádio tá rolando uma extensão de amor O cinema, qualquer cena, já me faz chorar No jornal, vejo algo firme, penso em te matar Quero aprender a te esquecer, ensinar o valor Mas que no rádio ainda toca a extensão de amor Caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Caminhando, respirando, vou vivendo assim Não vou lembrar que você não gosta mais de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.